Fala pessoal, no vídeo de hoje temos a honra de apresentar um dos maiores treinamentos sobre marketing multinível com ele, que é considerado o melhor palestrante da indústria, Márcio Lucas da Silva, que nesse treinamento dá literalmente um show, então vamos ao treinamento! Para quem aqui não me conhece, meu nome, como foi colocado, Márcio Lucas, eu tenho 38 anos de idade e eu venho da área de marketing, eu venho da área de publicidade, todas as pessoas que batem de frente com esse empreendimento, elas geralmente são convidadas para alguém e comigo não foi nenhum pinho diferente, há cerca de 5 anos e meio atrás, na verdade quase 6 anos atrás, eu tive a possibilidade de receber uma ligação de um casal de amigos que mora em Natal no Rio Grande do Norte, a Kicel Cittane Diniz, vocês bem conhecem, liderança de todos nós, uma forte salva de palmas para esses grandes líderes. Amigos de longas datas, mas tínhamos um tempo que nós não nos falávamos, nem pelo telefone, até que naquela ocasião o telefone tocou, quando eu vi que do outro lado da linha era o Celso, eu fiquei muito entusiasmado. Conversamos muito na ocasião, quase ao término da conversa, o Celso chegou para mim e disse Márcio, na verdade eu estou te ligando por um motivo muito especial, eu e a Tânia acabamos de nos conectar ao empreendimento de bilhões de dólares que está se implantando no Brasil, e eu queria saber se você aí no Rio de Janeiro teria interesse de avaliar esse conceito como nova alternativa de negócio para a sua vida. Eu confesso a todos, com licença, se puder jogar luz na plateia um pouquinho, eu agradeço. Márcio Lucas, aproveitando que você pediu licença por aí, pedimos licença por aqui também, para anunciar o método que já formou mais de 40 diamantes em todo o Brasil. Isso mesmo, se você deseja se tornar um diamante, aprendendo técnicas exclusivas e ainda recrutar pessoas pela internet sem gastar um único centavo para isso, você precisa garantir a sua vaga agora no link abaixo. Centenas de pessoas aprovaram o Diamante Expert Pro e você não pode perder essa grande oportunidade para crescer no seu negócio. Adquira logo o seu. Clique no link abaixo na descrição do vídeo. Pode voltar, Márcio Lucas. Eu confesso a todos que, num primeiro momento, eu me fechei um pouco porque eu estava vivendo uma fase complicada na minha vida, eu não tinha tempo. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia, eu não tinha tempo na minha vida, literalmente, na época, para fazer mais nada. Mas um fator me fez eu parar para analisar esse empreendimento e esse fator chama-se credibilidade. O casal que me convidou passava muita credibilidade para mim e eu precisava de parar para conhecer, pelo menos, em consideração. Aí, automaticamente, o Celso disse que tinha acabado de se conectar a um empreendimento muito grande, fez algumas colocações. Eu falei, Celso, mas eu não tenho tempo. Ele falou, Márcio, se fazendo o que você faz, você hoje não tem tempo, o que lhe garante que fazendo as mesmas coisas, um dia você terá? É mais um motivo que você deveria de parar para analisar esse negócio. Você não concorda comigo? E eu falei, seguindo por esse fator plenamente, mas como é que é essa atividade, Celso? Ele falou justamente sobre isso que eu quero te falar. Se você tiver de real interesse de conhecer, vou te colocar você em contato com um grande empresário no Rio de Janeiro, ele, sua esposa, se chama-se Renato e Rita Beirão, vou poder sentar com você e ele apresentar tudo a respeito desse grande empreendimento. Eu perguntei para ele, tá, mas trabalha com que tipo de produto? Ele me respondeu, produto? Que produto? Ele falou, de produto? Eu falei, não, mas não tem produto. Ele, pelo amor de Deus, esqueça produtos. Você vai trabalhar com pessoas, pessoas. Vá com a mente bem aberta, que se você realmente se der a chance de conhecer esse negócio, você vai ficar sem dormir com a proposta. Eu confesso a todos que eu não durmo até hoje. Não pelo aquilo que, no primeiro momento, foi apresentado simplesmente, mas por tudo aquilo que vem acontecendo em nossas vidas aí, no decorrer dessa trajetória de quase seis anos de empresa. Automaticamente, por todas as colocações utilizadas ali pelo Celso, tudo que ele colocou foi muito firme, muito entusiasmante, eu falei para ele, perfeito, mexeu comigo. Pede para o Renato me ligar. Naquela mesma semana, o Renato me ligou e marcou comigo um jantar na Zona Sul do Rio, em Copacabana, na mesa de um restaurante, próximo ao hotel, ele abriu um laptop e me apresentou todo o plano de carreira, toda a proposta de negócio dessa empresa. E eu falei para ele, tá, mas esse material é meu? Ele falou, não, é meu, eu estou lhe emprestando, vou precisar te pegar de volta. E como eu tenho que pegar de volta, eu gostaria de te levar amanhã para você fazer um tour e conhecer a sede nacional da nossa companhia, que se encontra em Botafogo, na rua São Clemente, uma casa tombada pelo patrimônio histórico de propriedade da empresa. Quando foi adquirido, foi comprado por mais de 3 milhões e 750 mil dólares, hoje avaliada em mais de 10 milhões de dólares. Nos dias seguintes, eu tive a possibilidade de rever o que eu pude assistir no dia anterior. Ao término da apresentação, ele me apresentou profissionais que difundiam o conceito com muito sucesso, e senhores, analisando tudo aquilo que eu pude ouvir e ver em dois dias de contato com o empreendimento, para mim já era o suficiente, para começar a desenvolver esse negócio como algo paralelo. Tenho uma estrutura de pessoas que me assessoram lá na minha casa, hoje um motorista particular, tenho uma secretária, tenho uma cozinheira, a empregada que cuida de toda a estrutura da casa, tenho um caseiro, uma estrutura que cuida de tudo, para que tudo ocorra bem e a casa esteja impecável todos os dias. À tarde posso levar o meu filho para a escola, de vez em quando vou buscar ele na escola. Seis horas da tarde, resumindo, tomo um banho, coloco um terno e me preparo para mais um encontro de negócio. Todos os dias, envolvido com esse empreendimento, nesses anos todos. De vez em quando, alguns finais de semana, eu estou viajando, como hoje, aqui com vocês. E quando eu vi que várias pessoas já estavam obtendo sucesso, eu falei, se eles estão crescendo, por que eu não posso crescer? Afinal de contas, Deus me colocou nesse mundo para ser muito maior do que eu sou. Eu tenho que sair da tenda, eu tenho que tomar posse disso, eu tenho que realmente partir para dentro. E eu entendi no primeiro momento que eu ia lidar com pessoas, e o ser humano é complicado, porque eu sei que o mundo clama por liberdade, mas quando de fato de verdade ela chega, as pessoas recuam. Porque no fundo todo mundo quer ser livre, mas não acredita que isso seja possível. Então eu falei, esse negócio ele é muito interessante, mas eu acredito que esse negócio não seja fácil. E realmente não foi. No primeiro momento, quantas pessoas me disseram não? Quantas pessoas falaram para mim que eu jamais iria ganhar um níquel nesse negócio? Quantos amigos meus ganham dinheiro primeiro? Mas já que você acredita tanto, então ganha dinheiro primeiro, eu quero ver o resultado de você. Meu pai foi um, meu próprio pai. Chegou para mim e falou assim, você nunca, nunca vai ganhar um níquel com esse negócio. Nunca. Se eu juntasse hoje a renda de toda a minha família junto, não daria metade do que eu ganho nesse empreendimento. A metade do que eu ganho. Minha mãe disse que não tinha tempo. Eu falei, como que não? Eu que não tenho tempo nenhum. Estou entrando? Eu falei, não faço uma coisa dessa. Eu me lembro que com 10 dias de empresa, minha mãe não estava conseguindo falar comigo. Por quê? Trabalhando o dia inteiro, na hora do almoço, é que muitas das vezes eu rapidinho pegava o telefone ali para fazer uma ligação, tal, fazer um contato. Quando eu comecei o projeto, era dessa maneira. Durante o dia eu não podia atender telefone no período de trabalho. À noite chegava rápido para poder realizar um encontro de negócio, aí já desligava o aparelho. Aí botava para carregar, só ia ligar no dia seguinte. Então minha mãe não estava conseguindo falar comigo os primeiros 10 dias. 10 dias depois ela conseguiu aquela situação de mãe. Meu filho, que loucura é? Sábado, domingo, feriado, é todos os dias de semana esse negócio que você arrumou para você? Não estou conseguindo falar com você, meu filho, você vai pegar uma estafa. E eu falei para ela, mamãe, não é todos os dias de semana, não se preocupe. Mas o negócio é próprio, é meu e no primeiro momento eu me propus sim a trabalhar todos os dias da semana. Sabe por quê? Aí ela, por quê? Para que amanhã, todos os dias, seja como final de semana para mim. Eu vou poder segunda-feira acordar, eu vou poder segunda-feira acordar, 11 horas da manhã, pegar o meu carro, meu filho para ir para a praia, enquanto os amigos terão desde as 6 horas da manhã no ponto de ônibus ou pegando o seu carro para ir para o trabalho. Eu falei para ela, eu estou fazendo hoje, mãe, o que muitas pessoas não querem fazer. Mas para que eu possa fazer amanhã o que essas pessoas gostarão e não poderão. Eu sei o que eu tenho nas minhas mãos, não se preocupe. Eu não deixei com que os amigos, conhecidos, os ladrões de sonhos que pairaram diante de mim tivessem força, não. Mas eu agradeço a Deus por essas pessoas. E eu agradeço a Deus por todo o ponto negativo da minha família. Por que cada pessoa que dizia, você não vai chegar, você não vai conseguir, esse negócio não é para você, você não vai ter sucesso, isso não funciona, sai dessa, me admiro você. Isso era lenha na minha locomotiva rumo ao sucesso. Essa era mais uma pessoa que eu falei, eu vou calar a boca, eu vou mostrar, eu vou mostrar com o grande. Isso era incentivo. Quando as pessoas me diziam não, eu estava claro para mim, não estava dizendo não para mim, estava dizendo não para ela, para a família, para os filhos. O não de hoje se tornaria o sim de amanhã, mas eu tinha que me manter firme. Por que, Márcio? Porque qualquer homem e qualquer mulher está disposto a seguir o homem e a mulher que verdadeiramente sabe para onde vai. Se você sabe para onde você vai, não se preocupe. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai te seguir. Eles querem ver a sua atitude. Eles querem ver o seu posicionamento. Se eu tivesse recuado, se eu tivesse dado ouvido os pontos negativos, eu iria parar. Até porque, na minha lista de nomes, só dois amigos entraram. Praticamente ninguém quis o negócio. Eu tive que construir a minha estrutura, minha rede, tudo o que eu tenho hoje com contatos frios. Na fila de um banco, no metrô, numa festa, na academia, na igreja, com o círculo de relacionamento que eu saía e conhecia. Minha credibilidade estava em alta, ninguém me conhecia, até que prova o contrário. Ali eu levava a oportunidade de negócio e comecei a estruturar. Eu não fiquei, ah, convidei todo mundo da minha lista, ninguém quis. Ah, eu acho que esse negócio não é para mim. Eu falei, quem é que é, no que é próximo? São 16 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Brasil, 200 milhões, milhares de pessoas. Hoje as pessoas perguntam para mim, Marcio, como se forma diamante? Eu respondo, diamante não se forma, se encontra. Quem é, é, você deve procurar. E as pessoas me perguntam, mas Marcio, quem eu devo procurar? Eu respondo, quem está lhe procurando? Aí fora está assim, de pessoas em busca de alguém que tenha uma oportunidade de negócio nas mãos. Que de fato, de verdade, possa conduzi-las a um futuro melhor. Eu entendi realmente o que estava em jogo. E me posicionei, me lancei. Passei por si. Se eu recuasse e parasse, eu iria encontrar com essas pessoas, porque depois eu encontrei com todas. Hoje todos estão dentro do negócio. Eu não tenho um conhecido, eu não tenho um colega, eu não tenho ninguém. De todo o meu círculo de relacionamento, que hoje esteja de fora. Mas se eu recuasse, eu iria encontrar, como eu encontrei. E as pessoas iriam chegar para mim e perguntar, Marcio, e aí? E aquela empresa, aquele negócio, você me convidou? Ah, dei um tempo, a empresa está bem, parei. Ele iria me dizer, ou pensar, você está vendo por que eu não entrei? Nem você sabia para onde você queria ir. Nem você acreditava em você. Nem você acreditava no que você tinha nas suas mãos. Graças a Deus que eu não entrei com você. Mas eu mostrei diferente. Eu fui firme na minha atitude. Eu vi que o sonho era possível, porque era matemático o negócio. Mas eu me lembro que no início, com todo entusiasmo, as pessoas me perguntavam. Chegavam para mim e falavam assim, mas quanto dinheiro você está ganhando com o negócio? Eu falava, eu nada. Acabei de entrar, mas tem muita gente ganhando muito dinheiro que eu quero lhe apresentar. Ah, André, ah, Flávia, se você parar para ver o que eu vi e ouvir o que eu ouvi, com certeza você vai querer tomar a decisão que eu tomei. Porque uma coisa eu te garanto, o que eu tenho para lhe apresentar, pode lhe proporcionar resultados que você jamais, jamais teria dentro do que você faz. O entusiasmo, a minha crença, a minha convicção era flor da pele. Isso foi um ponto fundamental para que eu construísse uma organização sólida. Mas eu quero que vocês entendam que do ponto de partida, o momento da total liberdade econômica e financeira, foi muito asfalto que eu tive que deixar para trás. Milhas que eu tive que percorrer. Vielas e becos que eu tive que entrar. Em nenhum momento eu teria possibilidade de construir esse negócio na minha conveniência, num antro de conforto, deitado no sofá com controle remoto, de frente para uma televisão. Pessoas, finais de semana, estava eu, Rio de Janeiro, quem aqui conhece o Rio de Janeiro sabe o calor que é aquela cidade no verão. É uma loucura em uma cidade tropical. Colocando o terra no sábado, colocando o terra no domingo e saindo para poder dar plana, enquanto o amigo estava subindo para a região dos lagos, no rio. Para Araruama, para Cabo Frio, para Angra, para Búzios, para Rio das Ostras, para Ponta Negra. E muitos chegavam para mim e falavam assim, mas pô, você vai trabalhar, vamos viajar para Búzios, vamos para Angra. E eu abria mão de tudo isso, porque eu sabia que o que me esperava era Cancun, Havaí, as Bahamas, as praias do mundo. Era essa visão. Eu pensava lá na frente. O meu foco era lá na frente. Então eu falei, eu vou sacrificar, eu vou abrir de mão, vou abrir, melhor dizendo, mão de tudo no primeiro momento. Porque o que está em jogo é muito grande. E eu quero conquistar esse resultado com a minha vida. E essa oportunidade te dá essa condição, de você poder ajudar muita gente. O mercado tradicional, olho por olho, dente por dente. Aqui não tem quem entra em cima, nem quem entra embaixo. Tem quem entra antes e depois, como tudo na vida. As pessoas que entraram antes serão as mais comprometidas a fazer o que der? Não. O que tiver que ser feito, para que você tenha sucesso. As pessoas que entram depois, sempre são as mais gratas, pelo apoio recebido de quem entrou antes. Eu hoje louvo e agradeço a Deus, por ele ter colocado no meu caminho um casal incrível que acreditou em mim. Se não fosse aquela ligação, nada do que está acontecendo hoje estaria acontecendo. Nada. Porém, quando eu conheci o projeto, eu quero que vocês entendam que o que me fez entrar, não foi a apresentação que a mim foi mostrada, não foi feita. O que me fez entrar, foi a atitude do Renato, que é o patrocinador, dos meus patrocinadores, vocês bem conhecem aqui, quem está há mais tempo, o Renato Beirão, grande líder. Foi o acompanhamento que ele fez comigo. Porque quando eu ouvi a proposta, eu achei tudo maravilhoso, mas eu não tinha dinheiro. Você sabe que o mercado tradicional tem muito altos e baixos, eu estava vivendo um momento de baixo total na minha vida. Tinha acabado de quebrar, num negócio que eu tentei montar com um sócio na área de alimentação, um restaurante, isso me gerou inúmeras dívidas, na verdade 120 mil reais de dívida, aonde ficou 60 para o sócio e 60 para mim. Com restrições no meu nome, um carrinho velho que eu tinha, eu tive que vender, estava a pé, sem carro. A minha vida estava completamente detonada, e eu tinha acabado de receber meu pagamento, tinha quatro dias, o dinheiro já tinha ido embora tudo. Eu só teria pagamento nos próximos 30 dias, praticamente. E aí, quando o Renato me mostrou o projeto, no dia seguinte me levou na sede, e eu tive a possibilidade de conhecer a proposta, ou melhor, de rever o empreendimento e ver a força da estrutura, ali eu tomei a iniciativa de fechar o meu contrato. E ele falou, vamos fazer as suas compras. Eu falei, Renato, eu quero. Ele falou, então vamos fechar. Eu falei, mas eu não tenho esse recurso agora. E ele falou para mim, não tem problema, então vamos fazer o seguinte, para que você já vá pegando conhecimento, e na hora que entrar, entre preparado para arrebentar. Amanhã eu estou fazendo um encontro de negócio fechado na casa de um amigo, que eu acabei de patrocinar, e eu gostaria de te levar. E eu falei, mas Renato, é seu amigo, você pode me levar na casa dele? Não é interessante que você fale? Não, eu vou falar com ele, e vou dizer que você acabou de se conectar, está vindo por indicação de descendente meu de Natal, e você está fazendo um estágio. Não tem problema, não se preocupe, você é meu convidado. Posso fechar com você o compromisso? Ok, fechou. Naquele mesmo dia, eu cheguei em casa à noite, e aí falei com a minha linha ascendente, eu me lembro que a minha linha ascendente chegou para mim, e comentou, e aí, Marcio, você pegou a visão então? Assisti o plano ontem com o Renato, hoje eu já fui na sede, conheci a estrutura, cara, o negócio é fantástico. Ele falou, então vamos entrar? Eu falei, eu quero. Ele falou, então vamos. Eu falei, eu quero. Ele querendo entrar, o que lhe falta? Eu falei, eu estou literalmente quebrado, quebrado, e ele chegou para mim e falou assim, não tem problema, se eu te ajudar a resolver essa situação, você entra? Eu falei, se você me ajudar, com certeza. Ele falou, então eu quero te ajudar, porém com uma pergunta. Marcio, quando homens e mulheres empreendedores de visão, querem abrir um negócio próprio, e não tem dinheiro, o que eles fazem? Eu falei, não sei, pega um dinheiro emprestado, ele mais o quê? vende alguma coisa, ele falou, mas o quê? Aí eu falei, não sei isso, ele pega o empréstimo, eu falei, empréstimo? O gerente vai me jogar do banco lá fora, não vou sair quicando na rua. Eu falei, eu estou mais sujo do que não sei o quê. Celso, faz isso comigo, não tem como. Ele falou, Marcio, eu não sei o que você vai fazer, eu só sei uma coisa, que eu te convidei para você conhecer esse negócio, porque eu acredito demais em você. Se você acreditar, tanto em você como eu acredito, nós vamos arrebentar, arrebentar, não tem para ninguém, nós vamos virar a mesa, vamos ser muito ganhados, muito grande nesse negócio no Brasil, muito grande. Agora, em primeiro lugar, você não tem que acreditar na proposta, ela já é bilionária, sucesso, com você dentro ou fora. Você tem que ver se você acredita em você, e se você acreditar em você, e seguir a nossa orientação, que nós vamos passar, você explode nesse negócio. E eu falei, Renato, eu sinto isso, eu falei, Celso, eu sinto isso, e eu quero, eu quero esse resultado para a minha vida, e não se preocupe, eu vou levantar o capital, no dia seguinte, eu tentei levantar esse capital, como eu não tinha o recurso, o que eu fui fazer? Eu fui tentar levantar o dinheiro emprestado para o amigo, e liguei para um amigo do trabalho, e ele disse, Marcio, eu tenho capital para lhe emprestar, mas daqui, depois da manhã, eu preciso desse dinheiro, que eu tenho uma conta para pagar, se eu pudesse emprestar, hoje, depois da manhã, você me devolver, eu falei, depois da manhã, é muito curto o tempo, eu não sei se eu vou ter esse capital, para realmente me comprometer com você, ele falou, então, sinto muito, infelizmente, eu não tenho como te ajudar, pedir favor a alguém, já é muito constrangedor, vocês concordam comigo? Muito, e ainda ter a possibilidade de receber ou não, é terrível, e quando eu recebi indiretamente aquele não, e vi que não conseguiu, eu falei, não vou passar por isso de novo, não, esse negócio não é para mim, não é o momento, não está na hora certa, eu vou hoje me encontrar com o Renato, eu vou dizer para o Renato, para dar um tempo, quando eu levantar o capital, quem sabe mês que vem, receber um pagamento, aí eu vejo o que eu faço, sacrifico alguma coisa, e tiro o dinheiro, só que naquele dia, que era o dia, após eu ter conhecido, ter visto o empreendimento, na sede da empresa, eu tinha uma reunião com o Renato, era na casa do amigo, e quando terminou a apresentação, vários convidados ali, assinando, fechando o contrato, eu falei, meu Deus, esse negócio funciona, dá certo, as pessoas já começaram, vão crescer na frente, eu tenho que começar esse negócio logo, eu falei, eu vou levantar o capital, eu vou tentar amanhã, e no dia seguinte, eu tentei com outro amigo, e a noite, eu tinha um treinamento de produto, que o Renato já me encaixou no treinamento, e quando eu participei daquele treinamento, e vi a força dos produtos, e vi que os produtos, só tinha dois defeitos, não andava e não falava, se eu emprestasse as minhas pernas, e a minha boca, eu poderia fazer negócio, também, paralelamente, a parte empresarial, o plano de carreira, é levantar o capital, para injetar, nove dias depois, ligo para o Renato, e falei assim, Renato, já tinha participado de alguns encontros com ele, Renato, estou preparado, eu levantei o capital, graças a Deus, agora eu posso começar esse negócio, e ele chegou para mim, e falou, perfeito, perfeito guerreiro, então vamos marcar amanhã na sede, para fazer o fechamento, eu falei ok, e fui no dia seguinte na sede, fiz as minhas compras, e eu cheguei para o Renato, falei, Renato, eu não quero olhar para a direita, nem para a esquerda, o que tiver que ser feito, eu vou fazer, pelo amor de Deus, me ajuda, me ensina, me oriente, me mostre o caminho, eu não quero negociar, eu estou disposto, a encarar esse empreendimento, com o mesmo foco, responsabilidade, seriedade, que até então, eu venho encarando a minha vida profissional, você pode confiar, que eu vou ser grande nesse negócio, Celso disse que eu vou ser grande, eu vou ser grande, eu vou arrebentar Renato, mas eu não posso largar o certo, por algo que está começando, e eu não quero ficar com esse suposto certo, que me trouxe até onde eu estou, quebrado, eu quero mudar a minha vida, então eu quero ter resultado rápido, o que eu preciso de fazer, vamos marcar um encontro de negócio, para você amanhã, eu falei já amanhã, ele falou claro, você não quer ter resultado rápido, aí eu falei tá bom, aí eu falei mas e aí, vamos marcar também o outro depois da manhã, depois e depois, quatro, um atrás do outro, eu falei mas um atrás do outro, ele falou claro, você vai convidar todo mundo para amanhã, caso algum amigo chegue e diga, mas amanhã eu não posso, e diga ótimo, e depois da manhã? Então se automaticamente, você tem na manga, outras datas, você não perde tempo, e tempo é dinheiro, vou falar isso para você, inúmeras vezes, aí eu falei, então tá bom, o que eu preciso de fazer, para realizar esse encontro, primeiro definir um local, que não tenha barulho, não pode ser, na varanda de um prédio, onde caminhões, carros, passam do lado de fora, e o som, né, do trânsito, tire a atenção do palestrante, dos convidados, não pode, outro ponto importante, você tem que ter um DVD, e uma televisão que funcione, você tem, eu falei, tenho, aí ele falou, perfeito, outro ponto importante também, é que você não deve colocar comida, se você for extremamente receptivo, receptivo, uma água, um cafezinho, um biscoito, que combina com um café, eu falei, por quê? Porque você não está dando nenhuma festa, na hora que você fizer uma festa, seu aniversário, qualquer recepção, amanhã você vai ganhar dinheiro, você vai botar banquete para todo mundo, é um encontro de negócio, aí eu falei, mas teria problema colocar, ele falou, tem, porque não é duplicável, se você monta aquele banquete, aquela comida no final da apresentação, o convidado vai chegar, assistindo o plano, vai falar, meu Deus do céu, olha quanta comida, olha o banquete que o cara preparou, aí esse negócio não é para mim, eu estou passando necessidade, não tenho nem comida direito para colocar para meus filhos, eu vou ter que entrar nesse negócio, marcar reunião, e botar banquete para todo mundo, eu falei, não, não, não é o momento, aí eu falei, é interessante essa visão, ele falou, outro ponto importante, eu não sei quantas pessoas você vai colocar, mas vamos botar que você queira ter 30 pessoas no teu primeiro encontro, coloque apenas 5 cadeiras, eu falei, e as de 24 demais, sentam aonde? Todos vão sentar, não se preocupe, mas deixe 24 cadeiras no stand-by, é muito mais interessante que chegue as 5, e olhe para trás e veja, ou melhor, chegue as 5 pessoas primeiras, e aí você, mais cadeira, mais cadeira, mais cadeira, mais cadeira, mais cadeira, e todo mundo fala, cara, que sucesso, ele não estava esperando tudo isso, olha quantas pessoas chegando, do que realmente chegar às 5, e olhar para trás e falar assim, meu Deus, quanta pessoa esse cara estava esperando, e não veio ninguém, que no show, esse cara não tem credibilidade com ninguém, o que eu estou fazendo aqui? então, Marcio, não importa, você pode ligar para os teus convidados, uma hora antes da reunião, os 30 confirmam, olha, estou saindo de casa, todos os 30 estão confirmando com você, estou indo para aí, mesmo assim, só coloque 5 cadeiras, e deixe as 25, separado, para você ir colocando aos poucos, e criar um marketing de sucesso, na sua apresentação, aí eu falei, tá bom, então podemos fechar, eu acho que já é o suficiente, ele para começar já é o suficiente, essas dicas, então, amanhã eu estarei lá, às 19 horas, para poder organizar tudo junto com você, para conferir, vamos marcar para o convidado, 19h30 para começar às 8, está certo? eu falei, não, tem que ser às 19h30, porque é o horário que eu vou estar chegando do trabalho, ele falou, perfeito, e aí automaticamente teve a primeira apresentação, das 13h, primeira apresentação, ou melhor, da primeira, apresentação de 5 amigos que vieram, 2 entraram, 3 não se posicionaram, como eu disse, volto a repetir, disseram não para eles, para a família, para os filhos, mas por que isso? Porque esse negócio vem para todos, mas nem todos são para esse negócio, senhores, existe aquele homem, aquela mulher, que nasceu para ser empregado, vai partir dessa terra empregado, não tem visão para estar à frente do negócio, nunca, ela quer a carteira assinada, ele quer o plano de aposentadoria, eu não quero desfazer de um mercado que, eu vim, só que vocês sabem como é que funciona esse mercado, o homem e a mulher que consegue trabalhar 35 anos de uma outra vida, e tem a sorte, a felicidade, de em todo o período não ser mandado embora, ainda acaba quebrado, enriquecendo outras pessoas, você dá o melhor de si, mais do que a sua obrigação, vacilou, e todo mundo matando em cima, então eu falei, não, eu quero encontrar as pessoas, e eu vou encontrar, imagina uma caçamba de caminhão, cheia de areia, do tamanho aqui, desse auditório, imagina eu pegando uma pedra de diamante, de 100 quilates, enterro nessa caçamba, nessa estrutura cheia de areia, e digo, encontre, você fica milionário, milionário, por quanto tempo vocês procurariam, hã? 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 Foi dessa maneira, que eu me posicionei, eu falei o tempo suficiente, até encontrar, e eu vou encontrar, e me posicionei, e encontrei, e aí o sol brilhou para mim, e os resultados começaram, meu amigo, quando alguns, chegam muito rápido, confesso, outros demoram um pouquinho mais, mas eu estou aqui, para poder te dizer, todos vão chegar, só existe duas formas, de você não fazer sucesso, nesse negócio, o menu entrando, e a outra entrando e desistindo, desfocando, agora se você encara, esse negócio, não como uma aventura, se você encara, esse negócio, com visão empresarial, se você encara, esse negócio, com responsabilidade, e se você puxa, realmente, para que a rédea, ou o controle, esteja nas suas mãos, porque a sua linha ascendente, ela é fantástica, mas está do seu lado, para te ajudar, a você construir o seu negócio, não para construir para você, não para construir para você, e eu senti isso, depois da minha, quarta apresentação, porque o Renato, realizou comigo, as quatro apresentações, e aí no quarto dia, várias pessoas, já tinham se conectado, ao negócio, eu marquei, era quase meia noite, liguei para um casal, que eu tinha intimidade, para ligar naquele horário, e o casal, chegou e falou assim, não Marcio, então amanhã dá, amanhã eu vou a tua casa, e eu me empolguei, e chamei outras pessoas, e aí automaticamente, liguei para o Renato, já meia noite, falei Renato, estou precisando do teu apoio, marquei uma outra reunião, para amanhã, Renato, vamos arrebentar, está tudo dando certo, marquei uma outra reunião, para amanhã, ele falou, quando? Eu falei, amanhã, ele falou, mas Marcio, amanhã eu não posso, e eu falei, mas como que não, eu já agendei tudo, já está o pessoal, agora eu só vou avisar o pessoal, da equipe que já está dentro, para poder trazer convidados, e eu não desmarquei com você, para dar o plano para eles, você acha que agora, eu vou desmarcar com eles, para mostrar o plano para você, não existe, como, não tem como, já está agendado, eu falei, mas o que eu faço, ele falou, vá você e mostre o plano, eu falei, eu, ele falou, eu falei, não, 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 mas eu não posso, ele falou, pode sim, eu falei, não, não, mas eu não tenho condições, ele tem sim, eu falei, não, 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 mas eu não me sinto preparado, ele está sim, eu falei, Renato, pelo amor de Deus, é eu que sei, se eu sei, eu não sei, eu não estou com condições, de mostrar esse projeto, ele falou, Márcio, se você quer andar uma milha, você tem que dar o primeiro passo, você tem que começar, eu falei, Renato, mas com quanto tempo uma pessoa está qualificada, para poder mostrar esse plano, ele falou, com três apresentações, e você assistiu uma comigo, depois assistiu outra na sede, depois você assistiu apresentações fechadas, você entrou, eu já apresentei quatro planos fechados para você, você está mais do que preparado, eu falei, mas Renato, eu não sei falar que nem você, ele nunca vai saber, enquanto eu não começar, a perfeição vem com a prática, e eu falei, mas Renato, se eu chegar lá e errar alguma coisa, ele disse, o convidado não sabe que você errou, e eu falei, mas se eu chegar lá e esquecer alguma coisa, ele disse, o convidado não sabe que você esqueceu, aí eu falei, mas se eu chegar lá, e não conseguir passar a grandeza desse negócio, ele falou, Márcio, espera lá, sabe qual é o seu problema? E eu falei, qual Renato? Eu confesso a todos vocês aqui, a última coisa que eu queria saber na minha vida, naquele momento, era o meu problema, sabe por quê? Porque tem alguém, que vai andando, abrindo o caminho, já, já, abrindo, e você todo bonitão atrás, é fantástico, ser um distribuidor, um franqueado, mochila, está nas costas dos outros, é maravilhoso, é fantástico ter alguém nos carregando, é fantástico ter alguém fazendo tudo, para a gente encontrar tudo pronto, é muito conveniente, agora ter a responsabilidade de assumir o controle, de dar a cara para bater, de se jogar, as pessoas não querem, sabe por quê? Porque eu bato sempre isso, todo mundo, todo mundo, quer o paraíso, todo mundo quer o céu, mas poucos querem morrer, quando se fala do prêmio, cadê? Aonde está? Eu quero ver o prêmio, está ali, cadê o prêmio? Ah, não, mas tem um preço, não, o preço fala depois, eu quero ver o prêmio, o prêmio, as pessoas querem saber do prêmio, preço? O prêmio está aí, meu amigo, todos vocês podem pegar esse prêmio, mas existe um preço, existe um preço, e você tem que estar disposta, disposto, a pagar esse preço, mas por que está disposta, disposto? Porque você não pode querer, com que a liberdade financeira tão sonhada, pare sobre a tua vida, sem que exija o mínimo de esforço, dinheiro não cai do céu, não dá em árvore, quantas vezes na sua vida você ouviu isso? É assim nesse negócio, é um empreendimento que vai requerer de você foco, trabalho, comprometimento, visão que você se lance, mas uma coisa eu estou aqui para te garantir, pode lhe proporcionar resultados, que tu jamais, jamais, teria em sua vida, e ele chegou para mim e disse, sabe qual é o teu problema? Eu falei, qual Renato? O teu problema é o medo, e eu posso dizer uma coisa sobre o medo? Eu falei, fala Renato, medo, todos nós temos, mas Márcio, se você deixar com que o medo interfira em tua vida, tu jamais terás sucesso, porque o medo é uma coisa que não se foge, se vende-se, se você fugir, ele será a tua sombra, vai te percorrer até os cofins da terra, enquanto viver, suspirar, o teu medo estará atrás de você, e eu falei para ele, Renato, mas pelo amor de Deus, então me diga, como vencer o meu medo? Ele colocando um dos seus sonhos, maior do que os seus temores, aonde você quer chegar, o que tu quer conquistar, qual é o seu objetivo? Márcio, qual é o teu porquê? Por que tu entraste nesse negócio? Márcio, me diga, qual é o seu sonho? E eu falei, mas se eu chegar lá e não conseguir ser entusiástico, se eu chegar lá e não conseguir passar brilho nos olhos, não conseguir passar a grandeza desse negócio, e aí por isso, eu estou começando o meu negócio, Renato, perder alguns cartuchos bons, as pessoas assim, não conseguir enxergar, e não entrar no negócio, e aí, ele disse algo para mim então, que nunca mais eu esqueci, ele falou, Márcio, então, que você sacrifique alguns, para ganhar multidões amanhã, se você quer ser bom, meu amigo, comece já, ali eu comecei, senhores, praticamente seis anos passaram, de lá para cá, nunca mais, nunca mais, eu deixei com que um convidado meu, participasse de uma O, que são as nossas apresentações de oportunidades de negócio oficiais, eu não deixei com que um convidado meu, sentasse com a minha linha ascendente, para assistir o plano, sem que antes eu não tivesse mostrado, primeiro eu, fazendo o trabalho, e ali eu comecei, e ali eu comecei, se você está disposto, disposto a desenvolver esse negócio, a hora que der, eu estou aqui para poder te dizer, os resultados virão para você, a hora que der, porque é você que determina, aonde você quer chegar, quanto que tu queres ganhar, com a sua atitude, nos meus primeiros treze dias, eu entrei, faltando treze dias, para o mês acabar, eu mostrei, dezoito planos, dezoito planos, o meu primeiro, foi um fiasco, o meu segundo, melhorou um pouquinho, o terceiro, já estava bacana, o quarto, eu estava arrebentando, e eu estou aqui, para poder dizer para você, que está começando esse negócio, meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, preste atenção nessas palavras, tu se converte, tu se converte, a diamante, não quando tu assinas um contrato, mas quando tu tomas a decisão aqui, aqui, e aqui, de fazer esse negócio acontecer, e você toma essa decisão, quando você começa a mostrar o plano, levar a oportunidade, e mostrar para as pessoas, que estão lá fora, que elas também podem ter, seu sonho realizado, com esse negócio tão maravilhoso, chamado marketing multinível, agora você tem que partir, para o campo de batalha, e ir se colocar em prova, porque você vai ser bom, no primeiro momento, você vai queimar alguns cartuchos, mas isso faz parte, para te preparar, para te qualificar, para te lapidar, você não pode se fechar, porque é melhor agora, no primeiro momento, do que lá na frente, tempo é dinheiro, vamos começar agora, todo mundo que está aqui, que já assistiu, mais de três apresentações, não pode sair daqui hoje, esperando pelo maior oficial, esperando pela agenda, e a disponibilidade, da linha ascendente, o teu negócio, ele é teu ou não é, aqui não tem o líder, aqui tem os líderes, todos nós somos líderes, mas a liderança, ela não se impõe, ela se conquista, com a sua própria atitude, é você que vai conquistar, outras pessoas, que vão estar brilhando, no seu lugar, isso que vai buscar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Legenda por Sônia Ruberti